Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Oscar, diretamente de mais uma live CP Responde de número 28. E aí, como é que vocês estão nessa segunda-feira, dia 4 de setembro? É, já estamos no mês 9. Tá faltando um pouco pra terminar o ano. E você, como é que você tá? Tudo bem? Conseguiu realizar tudo o que queria? Tá treinando muito ainda? Já tá pensando na maratona de São Silvestre? Vamos nessa, então. Hoje vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre quando que é a hora de aumentar as distâncias. Quando que é a hora de você aumentar isso no seu treinamento? Como é que você vai saber isso e como fazê-lo? Como fazer pra aumentar as distâncias, beleza? Então, basicamente, é sobre isso que é o tema do nosso Tira Dúvidas. Mas você pode botar suas outras dúvidas também aqui no balão. Mas, por favor, vamos tentar se ater ao tema? Como aumentar as distâncias e como treinar para elas? Beleza? Coloque no balãozinho aqui embaixo. Não se esqueça que é lá que eu vou conseguir acessar de melhor forma as perguntas. Se ficar colocando perguntas aqui subindo, muitas delas vão passar ilesas por mim, pelo meu olho. Beleza? Então, vamos nessa. Bom, falaram sobre como aumentar as distâncias? Bom, você planeja um pouco mais, vai mais longe. Conta mais um pote, conta mais dois. Mete mais um quilômetro no planejamento. Tá tudo certo, assim você aumenta a distância. O lance é que não tem como a gente determinar ao certo quando que é o momento para você aumentar as distâncias. Tem uma base que eu gosto de seguir muito, que é primeiro, em certa distância, a gente aumentar a velocidade percorrida nela. Preparar o seu corpo para ficar mais rápido em distâncias menores. Assim você gera essa adaptação no seu corpo, né? Essa resistência, essa distância já pré-estabelecida. Mas você vai aumentando um tanto a sua capacidade física dentro dessa distância. Você vai aumentando, de certa forma, o seu VO2, os seus limiares, quando você começa a se esforçar mais durante um período de tempo menor. Porque você vai aumentando a intensidade dentro dessa mesma distância. Beleza? Então, é uma alternativa interessante a gente se tornar mais rápido para depois buscar a resistência sobre essa velocidade adquirida. Beleza? Então, é um ponto interessante. O bacana da gente pensar é que muitas vezes isso, quando a gente está começando a correr, acontece de uma maneira muito rápida. A gente estabelece ali uma certa distância e daqui a pouco a gente consegue ir somando, ganhando, baixando esse tempo, aumentando a velocidade sobre a mesma distância. E por vezes a gente acha, já vou correr mais, vou correr mais, vou aumentar a distância. Ou vou meter o mesmo tempo no qual eu fazia e vou lá e aperto na distância. Não é mesmo? Mantendo sempre uma distância pré-estabelecida e você vai tentando cada vez ir mais longe dentro daquele tempo. Então, não é a distância pré-estabelecida, é o tempo pré-estabelecido em qual você vai estar treinando. Porém, é interessante a gente pensar que existem maturações diferentes no nosso organismo. O nosso sistema cardiorrespiratório, ele se adapta ao esforço de uma maneira diferente do que o nosso sistema muscular. Nosso sistema músculo esquelético, por assim dizer, os tendões, os músculos, nossas articulações respondem de uma maneira diferente ao estresse que o nosso coraçãozinho, o nosso pulmão. No transporte de energia, captação do oxigênio, beleza? Para o nosso organismo. Então, muitas vezes a gente fica com mais gás, só que ainda não deu tempo do nosso sistema muscular, nosso sistema, nossa estrutura, se adaptar a esse novo momento. Por isso que é tão bom ir aos poucos e gradativamente, isso quer dizer, sinônimo de ir aos poucos e gradativamente, aumentando assim a sua distância. Mas essa é uma estratégia interessante de você ficar mais rápido antes de você ficar mais resistente, ir mais longe, por assim dizer. É apenas uma das inúmeras estratégias que você pode organizar no seu planejamento de treinamento. É sempre mais importante... Não, o mais importante é você treinar, beleza? É você colocar o tênis, se dispor a ir correr. Mas é muito importante você ter um treinador, um profissional de educação física, para escalonar todos esses limites expostos. Para ele ver como que o seu organismo está respondendo à evolução do seu treinamento. Se você está tendo ganhos de velocidade, de maneiras muito exacerbadas, se a sua resistência está ótima. E como é que ele vê isso? Ele pode fazer isso testando você, não só nessas distâncias, mas vendo também como é que é a sua frequência cardíaca durante o treino, durante o mesmo estímulo. Em questões de... Se usar outras métricas como potência, pode analisar também a potência que você vem exercendo sobre isso. Então existem dados para a gente ir levando em conjunto para saber como que você está respondendo. E claro, a relação treinador-aluno é muito importante para que o aluno também reporte como que ele se sente no treinamento. Porque por diversas vezes o treinador pode olhar para as suas estatísticas de treino e enxergar realmente o que está acontecendo se você não relatar. O relato, a sua percepção sobre aquela atividade, sempre é muito importante para melhor a estratégia do que é para fazer na próxima semana. Se vai ter que tirar o pé, se vai ter que continuar acelerando, porque ainda tem outra coisa, que é o seu objetivo. Quando é que é esse objetivo pré-estabelecido? Você colocou lá uma maratona? Você colocou a minha maratona daqui a quatro, seis meses, duas semanas? Então isso tudo vai depender se o treinador vai apertar o seu treinamento, se vai botar um treino mais intenso, se vai botar um treino mais leve, se vai botar um treino para você trabalhar melhor essa resistência. Então depende, depende de como você vai fazer, mas a relação treinador-atleta é o passo mais rápido para você atingir os seus objetivos dentro da corrida. Se não tem um treinador, vai treinar com a gente no Corrida Perfeita, é uma ótima opção de treinamento, eu te garanto. Outro ponto interessante é você ir aumentando nada mais do que 10% de uma semana para outra no seu volume. Isso é um dado meio assim, um wow, genérico, que é muito mais para ser mais seguro, reticente, nesses 10, 15 dias de evolução do seu treinamento, do que um fato exato, porque o corpo responde de uma maneira diferente. Vai depender do seu histórico de atleta, vai depender do seu ritmo de vida, de como você pode realizar isso ou não. Você vai estar só treinando? Você está treinando e trabalhando? Você treina, trabalha em pé? Tudo isso vai ter uma resposta sobre o seu descanso e sobre o que você vai poder fazer de estímulo novo no seu organismo. Beleza? E aí tem que ver também se você está muito abaixo do peso, se você está com uma fraqueza muscular, se você está acima do peso. Todas essas correlações com a sua corrida, que nada mais é do que o seu corpo em movimento, tem que ser levado em consideração para saber quando você vai aumentar o volume, beleza? E se você vai aumentar o volume, ok? E depois disso, é o passo a passo. Ah, é treinando de rampa, é treinando na areia, que você vai fazer para ganhar força? É só sair rodando na esteira? É que intercalar com uma bicicleta, um elíptico? Alguma coisa que vai te ajudar a ganhar condicionamento físico e vai tirar um tanto do impacto nas suas articulações? São várias estratégias que a gente pode ir somando ao seu treinamento, beleza? Bom, já temos algumas perguntinhas aqui. Eu peço, por favor, que coloque as suas perguntas no balão aqui embaixo. Lembrando que hoje a gente está falando sobre qual é o momento de aumentar as distâncias ou como aumentar as distâncias, beleza? Vamos lá. A raríssima 4.3 colocou aqui para a gente. Existe um intervalo ideal de descanso entre uma meia e outra? Não existe um intervalo ideal entre uma meia e outra, ok? Isso vai depender muito de como o seu corpo responde a esse estresse e vai depender de que tipo de meia foi essa. Se foi uma meia maratona que você se desgastou ao extremo, fadigou, isso vai necessitar de uma resposta diferente do que se foi uma meia que você fez de boa. Entende? Se você respondeu bem, seu organismo respondeu bem. Então vai variar muito esse tempo entre uma meia e outra. Porque vai depender também de qual objetivo você tem em uma meia e você tem na outra meia. Beleza? Então pode variar muito. Valeu pela pergunta. Tomar anti-inflamatório pode diminuir o rendimento? Essa é uma pergunta bem interessante, que ela tem uma resposta um tanto quanto profunda. O anti-inflamatório pode gerar não só a percepção de dor, o estímulo de dor, mas ele também dá uma inibida em algumas outras coisas, como nos seus rins. Ele para um pouco dessa ação muscular ali. Dependendo da quantidade de anti-inflamatório que você vai plantar pra dentro, e dependendo da distância no qual você está correndo, é algo que até mesmo pode se arriscar à morte. Beleza? É sério, é sério. Isso aí tem uma pesquisa da galera do Sul que demonstrou sobre isso. E sobre a ação real do anti-inflamatório na performance, ele vai estar muito ligado na percepção de dor. Você diminui um tanto a sua percepção de dor, você tende a ter uma percepção mais leve, você conseguir imprimir mais força na atividade no qual você está exercendo. Sim, então o anti-inflamatório pode auxiliar nesse sentido, mas é algo que se mal dosado pode levar a um quadro de rabidomiólise grave, que é quando a gente quebra muita proteína no nosso organismo, nosso rino consegue filtrar, e aí ele acaba parando, tendo uma falência renal. Só que isso é em casos extremos, então a gente não indica também que você ensine o seu corpo a trabalhar diante dessa ação. E outro grande ponto é quando a gente usa muito anti-inflamatório, depois de um treino ou alguma coisa, não uso durante a competição, que é o que eu estou falando de provas mais longas, a gente também inibe a ação natural do nosso corpo da produção do seu sistema anti-inflamatório, por assim dizer. É como se a gente ativasse menos bombeiros para queimar um fogo. Vamos dizer que a inflamação causada pela atividade física, ela vai gerar uma certa adaptação, vai puxar uma supercompensação no seu organismo. É como se tivesse os bombeirinhos lá que tivessem que apagar aquele incêndio. Aí daqui a pouco o bombeiro chega lá, pô, mas já tem bombeiro aqui para apagar esse incêndio? Então eu não vou, o seu corpo começa a ser inibido nessa produção anti-inflamatória natural que ele teria. Então isso pode a longo prazo acabar atrapalhando você nessa melhora do seu sistema, na supercompensação também gerada ao seu organismo. Beleza? Então tem essas coisas a serem ponderadas. Espero que eu tenha conseguido falar de uma maneira simples e as pessoas tenham entendido. Vamos lá? Pergunta do Stories. Posso mesclar treinos de 5km com 10km aos finais de semana? Que tenham mais tempo. Sim, você pode sim mesclar treinos de 5 e 10km no final de semana. Mas claro, depende de qual que é o seu objetivo com o seu treinamento. Porque querendo, a gente pode tudo, mas talvez a gente não deva tudo. Dependendo do seu objetivo, pode atrapalhar. Dependendo do seu momento, pode atrapalhar. Em outros momentos, pode nem ajudar. Então a gente tem que equalizar um tanto desse esforço e do descanso para o seu organismo responder de uma maneira, digamos, ótima, da melhor forma possível. Corre Harlan. Assim que se começa a correr, recomendo um tempo mínimo para correr 21km? Eu não colocaria, Harlan, um tempo mínimo para se correr 21km. Porque depende de como que você se conecta com a corrida, o que aquela corrida vai significar para você, esses 21km, percorrer esses 21km. Cada um tem o seu sentido com a corrida. Mas o que eu oriento sempre é a gente buscar um treinamento mais constante para que o seu corpo esteja impactado, esteja acostumado com a distância, com o intervalo e tudo mais, com o esforço no qual ele está lidando, para que a gente evite qualquer problema maior futuro. Então a questão da gradação ainda aos poucos evoluindo é interessante. Uma das coisas mais ou menos assim que eu coloco para os meus alunos é que antes de fazer 21, tenta fazer um 10km abaixo de uma hora. Porque muitas vezes tem o pessoal que está fazendo ali o 10km ainda para uma hora e 10, uma hora e 15, num ritmo de certa forma lento, que já quer buscar o 21, aí vai para o 21, vai fazer uma prova de 2 horas e meia, 2 horas e 40, são 2 horas e 40 colocando o seu corpo no impacto, ou seja, no sol, numa fadiga. Então isso gera um desgaste maior naquela ação que acaba sendo exacerbada. Porém, contudo, se você já tem uma consistência, você é um atleta lento, mas você treina consistentemente, você adquiriu um volume de treino não só em tempo, mas em distância para correr 21, ou seja, você estava treinando os seus 10, você está fazendo o seu longão de 16, você fez uma preparação de um ano, dois anos já dentro de um volume próximo com o volume que você vai fazer na prova, o seu corpo querendo ou não já está de certa forma adaptado àquele tempo também. Então, colocado um tempo mínimo para 21km, não tem como colocar. Tem que pensar muito no que você quer com essa prova. Uma parada, por exemplo, que eu indico para antes de fazer 42, é tentar fazer um sub 2 nos 21km. Mas a gente sabe que não funciona muito assim, mas é só uma opinião, porque não é uma coisa certa. É a minha opinião para que você busque mais saúde com a corrida, para que você corra menos riscos. Valeu pela pergunta. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Pergunta do Stories. Gostaria de começar a correr, mas não tenho muita resistência. Que dicas você dá para começar? É continuar correndo. Você está sem resistência porque você ainda não corre. Então, faça um bom planejamento do treinamento para você ir evoluindo. Muitas vezes o caminho a corre funciona muito bem para começar a adquirir esse ritmo. De você caminhou três postes, por exemplo, e corre um. Aí depois você vai aumentando o número de postes que você vai correr na próxima semana. E assim você começa a estar mais tempo durante a corrida. Você vai evoluindo gradativamente. Mas a melhor dica, claro, sempre será buscar o aconselhamento de um profissional de educação física para ver esse estágio. Porque está no zero, mas esse zero é um zero absoluto mesmo? Ou é um zero de alguém que já foi um atleta, né? Que já fez, faz hoje em dia um trabalho de força muito bem feito, de musculação. Então, isso tudo vai depender de como que você vai desenvolver essa resistência na corrida. Como que pode ser prescrito para você essa orientação. Valeu pela pergunta. Ana Paula Rocha, 1420. Exercícios de HIIT melhoram o condicionamento do corredor? Sim, exercícios de HIIT ajudam bastante no condicionamento. Na melhora principalmente do VO2. Onde que você também vai ter a sua resposta até a longo prazo. Porque o VO2 seria o nosso teto, né? Nossa capacidade respiratória. A capacidade de captar oxigênio, de levar para os músculos e tudo mais. Isso aí, você subindo o seu teto, também facilita a parte de baixo. Beleza? Então, você acaba se tornando também resistente quando você treina um pouco o VO2. Beleza? Só que aí essa resistência, essa variação do treinamento também é muito interessante. Porque treinar o HIIT o tempo inteiro é preciso uma cabeça forte para danar. Porque é um treino que você está ali no limite quase que o tempo todo. E o HIIT também tem que ser bem prescrito para evitar as lesões. Porque você está o tempo inteiro torcendo o cabo. Se não é bem executado e bem feito o treinamento, pode acabar te lesionando. E atleta lesionado não treina. Beleza? Por isso que mais uma vez eu digo. É sempre interessante buscar o aconselhamento de um profissional de cação física. Você está sem profissional de cação física ao seu lado. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Vamos à próxima pergunta. Tem um máximo de aumento sem risco de lesionar? Cara, isso aí é fantástico, hein? Porque não existe. Não tem um máximo. Porque depende muito mais do sujeito do que do próprio máximo de aumento. Esse aumento semanal. Quem é o sujeito em questão para ver se a gente pode aumentar ou não pode aumentar? Então, isso varia. Se faça um bom volume de treino semanal, é capaz de apenas o psicológico ajudar numa prova? Olha, o psicológico, ele sempre ajuda numa prova. O volume semanal vai te dar essa base. Mas o psicológico, a força mental de não desistir, de resistir àquela vozinha na sua cabeça. Para, para, você está morrendo. Isso aí vai te ajudar a ir além, ok? Pode, sim, te ajudar e bastante. José Maria Matias de Souza. Correr 100 km para 8 horas 45 e 15. Como eu faço para baixar esse tempo, Andrei? Rapaz, tem várias estratégias. A gente teria que ter uma live só para como baixar esse 8 horas e 45 e te chamar para saber o que você está fazendo agora. Como é que estão os seus treinos? Quando é que você fez esse tempo de 8 horas e 45? Quais foram as suas estratégias? A gente tem que entender muito como é que é o processo, de onde é que você veio e onde é que você está agora. Para agora a gente mirar que 8 horas e 45, isso aí dá um pace mais ou menos de 5 e 10, se eu não me engano. 5 e 15, algo por aí, assim de cabeça. E a gente baixar isso, em tese a gente tem que subir um pouco o VO2, para você ter uma velocidade máxima mais alta, assim só por alto, beleza? É aumentar essa velocidade que é o teto de VO2 que eu estou te falando e depois trabalhar a resistência em cima disso. A gente pode também trabalhar a questão da força. Se 8 horas e 45, talvez a gente possa diminuir esse tempo só trabalhando o seu peso, não sei quanto é que você pesa. Porque 8 horas e 45 correndo, você está uns 10 quilos acima de um peso que pode ser abaixado, por assim dizer, levando um peso extra no seu organismo. Não estou falando nem de gordura, porque se você é fortão também, não importa. É músculo que você vai ter que transportar e isso é um desgaste maior que você gera no seu organismo. Então, pode ser só baixando o peso, pode ser ajustando a alimentação durante esses 100 quilômetros. É muita coisa para avaliar, para baixar nesses 8 horas e 45 aí, beleza? Se você quer mesmo saber como, vem treinar comigo no Clube Corrida Perfeita. Vai lá, faz a inscrição e fala, eu quero treinar com o Andrei. Vamos nessa. Danilo Alves Queiroz. Estou começando na corrida esse ano. Qual o tempo bom para fazer em 5 quilômetros? Pô, Danilo, um tempo bom, velho. O tempo ensolarado, às vezes um tempo seco, meio frio. Eu acho que é um tempo bom para fazer em 5 quilômetros. Agora, sobre tempo de relógio, quanto tempo fazer em 5 quilômetros? Cara, um que você se divirta também, já que você está começando, porque não se prende nesses parâmetros de 30 minutos, 25, 20. O que eu posso falar é que se você está pensando, almejando a Olimpíada, um tempo bom é algo embaixo. Está começando agora, é algo abaixo de 14, 15 minutos. Para você baixar isso ainda mais, para você ir para as Olimpíadas, é arrebentar. Mas, atletas amadores, é você fazer essa crescente de uma corrida prazerosa, uma corrida no qual você passa 5 quilômetros e você não fique com a perna pesada a semana inteira. Isso aí já é uns 5 quilômetros bem satisfatório. E aos poucos vai gradativamente aumentando, sempre se baseando em você e o que você busca com esses 5 quilômetros. Tássia Guiar, 2023, como perceber o momento de fazer meia-maratona? Já corri 10 quilômetros em 1 hora e 3. Tássia, como eu falei agora há pouco, tudo depende de o que você deseja dessa meia-maratona. Vai ser a última prova da sua vida, uma meia-maratona que você quer fazer, porque você vai estar lá no Japão, correndo, e vai ter uma meia-maratona, eu estou afim de conhecer a cidade do Japão percorrendo a meia-maratona, pode ser a hora já agora, comece o planejamento pra você executar isso. Mas como eu havia falado anteriormente, tenta ser um pouquinho mais rápido, baixar dessa casa dos 10 quilômetros em 1 hora, pra você começar a ganhar mais resistência, pra você sofrer menos na meia-maratona, nos 21 quilômetros. Beleza? Essa é a minha dica. Raríssima, 4.3. Treinos em subida podem melhorar o ritmo com qual frequência devemos fazer. Raríssima. O lance é o seguinte, o treino em subida, ele vai melhorar, porque isso depende da velocidade que você vai fazer esse treino de subida. Qual a inclinação dessa subida que a gente está falando, porque dependendo da inclinação da subida, a gente não consegue nem subir correndo, né? E qual vai ser o estímulo que a gente vai fazer nesse treino de subida também? A gente vai estar trabalhando potência, a gente vai estar trabalhando só a força e quase que perde a fase aérea da corrida, né? Vira uma caminhada. Como é que é esse negócio? Que tipo de treino de subida é esse? Mas todo treino, de certa forma, pode te auxiliar na melhora do ritmo. Com qual frequência você deve fazer? Vai depender da intensidade no qual você vai fazer esse treino de subida. Se você estiver buscando treino de subida pra resistência, às vezes você encontrar ladeiras mais alongadas, por assim dizer, com uma inclinação menor, pode ser mais interessante. Se quiser trabalhar potência muscular, em treinos mais curtos, uma rampa mais elevada pode te ajudar também. E vai depender do tipo de treino que você vai colocar na semana pra ver qual que é o intervalo, como é que a sua semana inteira vai encaixar. Pra saber se você vai fazer a semana inteira de treino de rampa, se você vai fazer só um dia o intervalado na rampa, entende? O que você quer com isso? Qual é o objetivo de treinar na rampa? É pra ganhar mais força? Você vai treinar na descida também? Que a descida é algo interessante quando é feito protetivo do joelho, por conta da pancada, né? O quadríceps tem que trabalhar bastante ali. Isso tudo tem que ser visto também, se você tá forte o suficiente pra isso. Então, converse com o treinador pra ele saber o seu caso direitinho. O que pode ser montado pra você com mais responsabilidade e consciência, pra que você aproveite o seu tempo e desfrute da sua corrida. Beleza? É, valeu pela pergunta. Acho que não temos mais perguntas por agora. Respondi algumas, ainda apareceu aqui da Giovanna Giovanni Bulhões. Comecei a correr tem 120 dias, conhecido também como 4 meses, né? Meu último treino foi de 13 quilômetros em 1 hora e 30 minutos. Como aumentar a distância? Giovanni, cara, se você aumentar a distância, se você dar mais um passo desses 13 quilômetros, você vai aumentar. Agora, se você quer aumentar a distância dentro de 1 hora e meia, aí você tem que ficar mais rápido. E você ficando mais rápido, você precisa fazer os seus treinos intervalados também, que podem ser treinos intervalados curtos de 30 segundos, 10 segundos, treinos intervalados mais longos de 2, 3, 5 minutos, como também os treinos de ritmo, treinos mais contínuos, onde você vai botar 20 minutos, 30 minutos contínuos numa certa intensidade um pouco mais alta, assim como os treinos mais longos numa intensidade mais baixa, numa frequência cardíaca mais baixa. Então, depende, depende. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, que fica muito mais fácil da gente dizer como que você faz para fazer isso, olhando para onde você está, enxergando quem você é. A gente planeja a sua estratégia de treinamento, vê qual é a sua disponibilidade de tempo para poder treinar, que eu posso falar para você, treina 7 vezes na semana, treina 3 dias na semana, treina 2 vezes no dia. Então, vai depender muito do que pode ser feito com você, atleta, ok? O objetivo a gente já tem aqui, agora eu não sei quem você é, porque lembre-se, tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Cadê o botãozinho que aperta aqui e já vai direto para o aplicativo? Bora gente, quem ainda não baixou o aplicativo do Corrida Perfeita? É, nós temos um aplicativo onde tem todas as instruções gratuitas também, onde fica tudo muito mais fácil dos alunos verem o seu treinamento, receber o treino, que já vai direto para o seu relógio. Tem por ali também você clicar para ir direto para o bate-papo, o chat dos nossos treinadores para tirar todas as suas dúvidas. Além, é claro, das nossas aulas sobre técnica de corrida, os treinos de fortalecimento, os treinos de fortalecimento ao vivo, as aulas de mobilidade ao vivo. Tudo lá pelo nosso aplicativo você consegue acessar. Então busque aí na Apple Store ou então na Google Play, procura lá, Corrida Perfeita e vamos nessa. Apareceu mais uma pergunta aqui, DuduDN. Como aumentar a velocidade, passadas mais largas ou passadas curtas mais frequentes, qual a melhor? Dudu, cara, não existe uma melhor, né? Existe uma coisa que eu aconselho quando a gente começa a trabalhar a corrida, que é você já trabalhar com uma cadência alta e aos poucos você ir aumentando a velocidade de acordo com o seu desequilíbrio e o seu condicionamento físico que vai suportar essa maior amplitude articular que você vai desenvolver com essa passada crescendo para trás. Quando você já trabalhar na sua cadência alta com a velocidade baixa, você trabalha uma coisa muito importante no seu corpo, que é a rigidez musculotendínea, que é o tempo de contato no solo, que vai trabalhar muito o seu cai, o ciclo alongamento e encurtamento do seu músculo, do seu tendão. Isso já contribui para você ter uma corrida mais eficiente e mais econômica. Então você já trabalhando com essa cadência mais alta no começo, você já vai treinando o seu corpo para isso. E depois você vai adquirindo a capacidade para aumentar essa amplitude articular do seu organismo durante a sua corrida. Aí você vai aumentando o tamanho do passo, beleza? Aí depois você aumenta ainda mais a cadência, né? Você vai botar ali os seus 240 passos por minuto, 260 que nem o Zayn Bolt, então o 285 que nem o Tyson Gay ali, ó, voando 38 km por hora nos 100 metros, meu irmão. É só alegria. Pois é, mas aí você começa trabalhando o básico, aí depois você trabalha a coisa mais ampla. Já é? Então, para mais orientações e qualquer coisa, se o seu joelho está doendo aí, Eliana, vem treinar com a gente no Corrida Perfeita, talvez uns exercícios de fortalecimento que a gente tem disponível lá no nosso aplicativo, já te ajude o seu joelho, porque a dor no joelho entre tantas coisas pode ser só um enfraquecimento do seu quadríceps, como também pode ser uma sobrecarga gerada por conta da sua técnica de corrida, por conta do seu padrão de movimento. Tem dúvidas sobre essas coisas? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Perguntas? Não tem perguntas. É, o Edson, perdeu, cara. Não botou a pergunta no balão, não vou responder, não. O que levar em conta ao comprar um tênis? Não, pra quê? Última pergunta aqui, então. O que levar em conta ao comprar um tênis? Conforto. Conforto no seu pé e conforto no seu bolso, tá? Não se sobrecarregue, não faça dívidas para você comprar um tênis que ele não vai resolver os seus problemas, a real é essa. A solução dos seus problemas está no seu organismo. Um tênis pode sim melhorar o seu desempenho, principalmente os tênis mais sofisticados, aqueles de R$2.000 que tem a placa de carbono e pã e tal, vai ter uma resposta, um bounce do tênis, mas tem tanta coisa que um atleta iniciante pode fazer que vai melhorar demais o seu condicionamento, que vai melhorar demais a sua performance, que esses R$2.000 eu tenho certeza que você tem um retorno muito melhor se você investir esses R$2.000 num profissional de educação física prescrevendo o seu treinamento do que gastando no tênis. Você gasta ali, tem tênis de R$500 que é fantástico, bom demais, confortável, serve e vai te ajudar a você desenvolver o seu condicionamento. Aí quando você estiver competindo com alguém, uma vaga no Mundial, vaga na Olimpíada, aí você tenta ser mais rápido do que os outros comprando um tênis de placa de carbono, mas você tem tanta coisa para desenvolver no seu organismo, na sua saúde ainda, antes, que vai te trazer um retorno muito mais perene do que o tênis. Então, deixa o tênis para o lado, busca um tênis confortável. Mas se você tiver afim de comprar o tênis de R$2.000, compra, cara, o dinheiro é seu, a possibilidade é sua, beleza? Só toma cuidado com os tênis muito instáveis que eles podem acabar até gerando um desgaste muito grande no seu corpo, tá bom? Bom, então eu gostaria de agradecer a todo mundo que são 20 horas e 3 minutos, já chegamos a 30 minutos da nossa apresentação. Ah, apareceu uma pergunta no balão, vamos lá. Não, era caô, era mentira, festa junina. Bom, galera, então eu agradeço a presença de todo mundo. Bom, para mais dicas, conselhos e principalmente instruções sobre o treinamento de corrida, vem treinar com a gente no Corrida Perfeita, no nosso Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo e vamos nessa. Segunda-feira que vem eu estou de volta, vou estar de volta? Vou estar de volta, sim. Esse domingão agora, esse domingo não, sábado, vai ter uma corrida fantástica que eu vou estar lá, é o BPC do Conde, lá em João Pessoa, vai ser muito bacana. Quem se inscreveu, se inscreveu, porque já lotou, já acabaram as inscrições. Vai ser uma corrida fantástica, as provas bem organizadas, é um passeio turístico pelas praias do Conde, eu vou fazer lá o corre na trilha e vai ser uma experiência muito boa. Se você quiser saber mais coisas, fica ligado aqui no Corrida Perfeita ou então lá no André Ascar, que é o meu perfil, digamos pessoal, que é profissional também, onde eu vou fazer, vou mandar as minhas impressões sobre a corrida, como é que foi lá, como é que foi toda a estrutura, que é sempre muito bom as corridas organizadas pela própria Olímpicos, beleza? Então, valeu, aquele abraço e até semana que vem. Obrigado. 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 Obrigado.